Detox Produções, o número 1 da NET Está confirmado, Andrito tumba na granha dos lambas Dizem eu sou papoito, mas todas rabudas, eles acabam soja Rabuda com brilho, me mexe com tudo, ela me aperta no canto, ela me abusa com tudo Me acaba soja, acaba soja, me acaba, me acaba soja, acaba soja, acaba Me mexe com tudo, rabão lá com tudo, me mexe Rabuda com brilho, me mexe com tudo, your baby tell me what you got for my feet You gon' be na na pay the shoes like race Gotta be 20 pedis off low botan, lemme see the size Bat, bat, anda, ey Me acaba susha, acaba susha Me acaba Me acaba susha, acaba susha Acaba Me mexer com tudo, rabão laki em tudo Me mexer Me mexer com tudo, rabão laki em tudo Me mexer Do jeito que estás a mexer um andito Do jeito que estás a mexer um agregue Do jeito que estás a mexer um andito Nos acaba susha Acaba a porta, tudo entre nós Nando unha, instrumentão e a voz O beat mexe com teu murro Já falou filme, pediu socorro Na grande abrigão, mas ainda viu Vamos rabentar com essas tweets Com essas tweets Sabari Rabuna com brilho, me mexer com tudo Ela me aperta no canto Ela me abusa com tudo Vai! Me acaba susha Acaba susha Me acaba Me acaba susha Acaba susha Acaba Me mexer com tudo, rabão laki em tudo Me mexer Me mexer com tudo, rabão laki em tudo Me mexer Me acompa Me transformando Me amor Mehydro Me измен Old Light Me map Me York Me 96 Do jeito que estás a mexer um andito Do jeito que estás a mexer um negrelha Do jeito que estás a mexer um nilson Nos acaba suja Me mexe com tudo, rebola com tudo Me mexe Fica 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 Fica